O Silvino da Batista Peniel, ele pede para o senhor falar sobre confissão positiva. Bom, confissão positiva é uma parte do que nós chamamos de teologia da prosperidade. E tem várias formas de se expressar para referir-se a este movimento, como já citamos teologia da prosperidade, movimento da fé, e há certas colocações dentro deste movimento teologia da prosperidade, jargões que nós chamamos que não são apoiados na Bíblia Sagrada, coisas novas que estão surgindo e que os crentes começam a mencionar uns para os outros como tivessem apoio Bíblia. Isso é chamado, alguns deles, por exemplo, eu te abençoo, eu profetizo, toma posse da bênção, eu determino, eu declaro, entre outras, viraram assim formas arrogantes de os crentes exercitarem a sua fé ou de se dirigirem a Deus, exigindo bênçãos imediatas. Preocupados com essa nova linguagem, essa nova postura, é que nós temos aqui falado de maneiras de novidades que estão sendo anunciadas, maldição hereditária, incubação de bênçãos e outras falsas doutrinas que se apregou e os crentes vão atrás esperando receber suas bênçãos. Ainda ontem respondemos uma pergunta de uma senhora preocupada com seu nome, porque o seu nome Sebastiana era ligada à ideia de escravidão e que esse nome tinha envolvimento com cultos afros e ela, então, foi sugerida que mudasse de nome para não ter um nome que lhe trouxesse maldição. Isso é errado, essa forma de colocar, mas tudo isso é transmitido dentro dessa chamada confissão positiva, teologia da prosperidade e outros títulos mais. Por exemplo, há uma ideia apoiada numa falsa crença, há poder em suas palavras, como se as palavras humanas tivessem o poder de criar, de interferir, intervir, de mudar situações e tudo isto há uma crença supersticiosa em torno disso. Tenha cuidado com essas novidades.